Amigo, fique longe dela Que ela já não te quer mais Você fez tanto mal pra ela E adora que a coelera traz Adeus, cara das moitadas Dos bufetos e baladas Mulheres de bebida E era em casa de espera de nada Cansada de ser mal amada Saiu de ver da tua vida Ela mudou de endereço Já não dorme mais sozinha Namorando aqui comigo Vida de rainha E no calor do meu abraço Ela encontrou amigo Amor linda em minha frente Falei comigo Adeus, cara das moitadas Dos bufetos e baladas Mulheres de bebida E era em casa de espera de nada Cansada de ser mal amada Saiu de ver da tua vida Ela mudou de endereço Já não dorme mais sozinha Namorando aqui comigo Vida de rainha E no calor do meu abraço Ela encontrou amigo Tá dormindo em minha cama E faria comigo A gente, só se eu nunca me sabe como a tua peixe E eu não consigo A house de Argentina Tô nervosa